Música Vamos ver aqui um vídeo do Edson Barbosa, dele operando, dele fazendo as cirurgias. Está incorporado, fazendo avaliação, diagnóstico, através do médico espiritual e de sua equipe, de cada ficha de paciente que fez o pedido aqui. Apesar de a gente falar paciente, na verdade são assistidos, pessoas com diversas necessidades. Música Sobre a mesa existem fichas de homens, mulheres separados, crianças e também pedidos a distâncias. Essas que tem uma bolinha amarela são pedidos de pessoas que estão distantes de nós, alguns em hospitais. Música Os pedidos a distância ocorrem através das pessoas que vêm fisicamente até a casa. Há também pedidos feitos através do correio eletrônico, por e-mail, no site. Sem tocar a mão, certo? Ó, então para quem não me conhece, já vou identificando. Aqui quem está falando é o médico espiritual, o doutor Xavier. Essa senhora nós vamos fazer uma cirurgia, que nós chamamos de cirurgia espiritual, certo? Com efeitos físicos, sem o médio tocar na pessoa. Agora eu peço ao moço da senegra filha, que, de maneira bastante suzinha de carne. Pode filmar, de bastante sucinta, tá? É assim que funciona o fenômeno da cirurgia espiritual com o médio de efeitos físicos. Levante a blusa. Seu médio tocar, tá? Pode olhar, minha filha. E eu queria que a gente agora atentasse esse vídeo, desse grande médium e personalidade brasileira, que foi Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, E se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria, para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, porque amou com esquecimento de si mesmo, porque amou nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento, nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo. Então, é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras, e pelo incentivo do progresso em bases morais, convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possacido, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco, pelo amor dos animais. Muito interessante, Edson. Na verdade, somos amigos há tantos anos, eu nunca estive lá, mas sempre acompanhei, né? E, independente de eu ser um católico praticante, eu respeito muito você, e, assim como outras redes de televisão, já fizeram matérias sérias sobre o teu trabalho, né? Quando foi a primeira vez que você, digamos, operou? A primeira cirurgia espiritual? Sim. O primeiro contato que eu tive com a espiritualidade foi na infância, tá? Então, eu comecei a perceber os espíritos de quatro para cinco anos. Nossa, novinho assim? E eu era o garoto problema, tá? Então, a minha mãe levava para o padre, para o padre vencer, e aí depois eu até fiquei na igreja como coroinha. Mas eu brincava com as crianças desencarnadas, tá? Dentro da igreja? Não, em casa, normalmente. Você coroinha, ficou imaginando, né? Não, mas eu vou chegar lá. Peraí que o meu amigo está falando comigo aqui. Não, mas eu vou chegar. O padre, olha, cadê? Mas eu vou chegar lá. Aí, eu brincava com as crianças desencarnadas, então tinha os amiguinhos, chamava pelo nome, e isso foi até uns oito, nove anos. Eu brincava, minha mãe fazia os doces, e eu e os meus amigos apareciam e nós ficávamos brincando. E nesse interim, eu ia à igreja, virei e coroinha, tá? E aí, ocorria coisa que só eu via, e o padre, que era o padre Léo, ele não via. E aí, nós ficamos amigos íntimos, tá? E o padre sempre perguntava, meu filho, o que você está vendo? E eu começava a falar para o padre, está ocorrendo isso, tá? Na hora que o senhor vai fazer o batismo, tá? Então, ocorre isso. E não quis exorcizar, não? Não! Foi de boa, foi de boa. Não, é bacana a gente saber que em todas as religiões, em todas as modalidades de fé, em todas as instituições, vocês têm pessoas esclarecidas, né? A gente tem pessoas esclarecidas que, graças a Deus, não acham que tudo é infernal, né? Sim. E aí, eu comecei a ter sonhos, tá? Eu recebia através de sonhos. À noite, eu recebia através de sonhos, algumas beberagens, simpatias, e eu falava para minha mãe. Olha, é para fulano de tal. E aí, começou a ocorrer das pessoas ficarem bem, tá? Inclusive, aquela doença do macaco, que é o mal de sumioto, tá? Então, eu recebia em sonho. Mas, para mim, era sonho na minha inocência. E as pessoas começaram a ficar bem. Aí, passou-se um tempo. E aí, agora, eu já vou para a fase adulta. E na fase adulta, tá? Eu tive muitos problemas, mas muitos problemas porque eu não aceitava. Então, para você ter uma noção, Iver, eu passei por oito hospitais. Eu tinha cólicas renais todos os dias. Meu Deus. Mas eu não aceitava, tá? Eu não aceitava. Porém, era infalível. Eu ouvia. Eu ouvia. Eu sentia. Eu percebia. Ou seja, foi uma fase bastante difícil. E aí, a partir do momento que eu aceitei, tá? Eu comecei a... Começou a ocorrer as incorporações, tá? E as incorporações, de maneira inconsciente. Eu sumia e voltava duas, três horas depois. Então, é o que você disse, que alguém sempre tem um pouquinho a mais do que os outros. Então, no meu caso, foi basicamente dessa maneira. Eu... Sim, diga. E aí, até que teve uma vez que um índio incorporou e eu retornei quatro horas depois. E o mais engraçado de tudo, totalmente inconsciente, eu estava operando as pessoas. Fazendo cirurgias espirituais. E eu não entendia nada, tá? E... Então, esse foi o pequeno início. Mas aí, o tempo passou, tá? Eu abandonei de novo, fugi, mas o tempo passou. Até que no ano de... Aproximadamente, no ano 1978, 79, 80, por esse período. Aí, começou a ocorrer as manifestações de novo, tá? E aí, eu tinha uma senhora que trabalhava comigo e ela estava com problema de coluna. E aí, eu fui até a minha casa para levá-la ao médico, porque ela estava muito mal, estava travada. E aí, nós, simplesmente, ocorreu a incorporação e essa pessoa passou pela cirurgia e ela ficou anestesiada até o outro dia. Eu queria saber se hoje mudou alguma coisa. Se você ainda continua inconsciente durante as cirurgias ou se você hoje domina mais essa situação, mas daqui a pouquinho... Então, eu deixei para você essa pergunta no ar. Você hoje ainda continua inconsciente durante as cirurgias? Sim. Eu posso dar uma explicaçãozinha? Sim. Ocorre o seguinte. Quando eu chego ao centro espírita, tá? Então, ao adentrar no centro espírita, eu já estou já em processo de trabalho mediúnico. E ocorre no recinto, tá? De ter cheiro de ação medicamentosa, cheiro de rosas, tá? Porque, quanto à incorporação, ela é inconsciente. Eu não vejo ocorrendo a cirurgia, tá? Mas, antes disso, tá? Eu atendo as pessoas através da psicografia mecânica, tá? Para você ter uma ideia da velocidade... Que é escrever, né? Que é escrever, mas não é recebendo cartas. É recebendo orientação dos amigos espirituais, que são os médicos espirituais. Para você ter uma ideia da velocidade, atende-se aproximadamente 350 pessoas por hora. Tá? Entendi. E ocorre isso aí de maneira totalmente inconsciente. Tem alguém desses espíritos que é mais comum estar presente? Como o Rubens Faria tinha o doutor Frites. Existe uma entidade que cuide mais, que seja mais representativa para você nas suas cirurgias? Sim. De nosso conhecimento, tem 26 equipes de médicos, tá? Que grande. Mas o mais frequente é o doutor Arthur Neiva, um grande cientista brasileiro. E agora eu vou dar de primeira mão para vocês, porque eu estou autorizado, o doutor Evandro Chagas, que vem com o pseudônimo de Dr. Xavier, que é ele que faz as cirurgias espirituais há 35 anos, com mais de um milhão de atendimentos. Olha o que é...